Olha o que tem pra hoje, gente, ó. Farofinha de bacon, maionesezinha simples e gostosa, frango simples, aquele franguinho que a vovó fazia no dia de domingo pra todo mundo comer, e macarrãozinho no ar e no óleo com o molhinho da própria galinha. Uh, é o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje, ui, bon apetit! Olá, tudo bom com vocês? Aqui é a Cristina da Fron, e mais um vídeo de comidinha especial de ideias pro domingo, né? Domingo tá aí, a gente precisa fazer uma comidinha de família, e essa é uma das comidinhas práticas que sempre uma mãe gosta de fazer para o seu filho, para o seu filho e o seu marido, né? Hoje eu vou fazer um frango ensopado simples, um franguinho de panela simples, tá? Não, Valente. E o... uma farofinha e um macarrãozinho, e mais nada. Vão comigo? Vai só começar o show. Vamos engordar com o Cati Chiguri, Valente! Gente, olha, aqui eu coloquei mais ou menos... Um quilo e meio a dois quilos de sobrecoxa aqui. Deixei... são grandes. Eu deixei uma pra mostrar pra vocês. Eu parto aqui, ó... Na junta... E a outra eu dou uma cortadinha. Pronto. Aqui já tá tudo lavadinho, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar uns furinhos, ó... Porque a dona de casa não tem muito tempo. Então, ela precisa de descongelar o frango. Ela dispõe de pouco tempo pra poder fazer uma comidinha boa. Gostosa, é temperadinha. Vai furar. Ó. Né, Valente? Ele fica de olho. Ele tá pensando que nem gente. Não precisa furar do outro lado que tá vazando. Isso é bom. Tem bastante perninhas de frango. Coxinhas, né? Coxas de frango grandes. Bonitas. Bom, aqui já foi. Aqui, agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu descasquei. Dessa vez, é uma cabeça inteira de alho. Pra quantidade de frango, é muita coisa. Descasquei uma cabeça inteira de alho. Com sal. Já sempre bato com sal. Né? E vamos colocar um limão, ó. Um limão. O louro. Vamos espremer o limão aqui na hora. Pra gente botar o franguinho pra marinar. São dois limões, tá? Porque o meu é pequeno. Quando o limão é grande, aí, às vezes, dá um só. Mas o meu é pequeno. Vamos jogar um pouco de sal. Que só o sal do alho não dá. Pimenta. Reino. Pimenta preta. Em Portugal, pimenta preta. E vamos, ó. Dá uma marinada nele. Vou colocar um pouco de vinaque. E vou colocar um pouco de óleo. Pra poder o tempero pegar rápido. No frango. Porque eu não disponho de muito tempo. Tô sem tempo nenhum. Cheguei do trabalho agora. Ou é dia de domingo. Eu quero passear. Então, eu preciso que o frango fique menos tempo. E pegue o tempero mais rápido. Aqui. Deixa eu lavar minha mão. Deixa eu lavar minha mão. A dona de casa não dispõe de muito tempo. Então, a gente tem que correr com as coisas. De domingo, a gente quer dar uma atenção pro marido. Quer dar uma atenção pros filhos. Então, a gente também precisa dar uma atenção pra gente. Descansar um pouquinho. Não é isso? Não é? Então. Beijão pra Benedita Carvalho. A Márcia Gumieiro. Ai, tem toda a gente que vai mandar beijo. Mas eu só lembro delas. Ai. Ai, só lembro delas. Porque elas falam. Cristina, eu não perco não. Ai, Cristina. Tô sempre aqui com você. Aí eu... Eu gravo, né? Eu gravo. Ah, a flor de laranjeira também. A flor de laranjeira. Gente. Vou deixar dez minutinhos só esse frango marinando. Dez minutinhos. E vou pra panela aqui com ele. Já, já. Que eu volto. Gente, voltei. Já tô a panelinha aqui. Porque essa é a maior panela que eu tenho. Então, vou fazer com ela mesmo. Aqui, ó. Um pouquinho de óleo. Vou colocar uma colher de sopa cheia. Cheia de açúcar. Cristina, por que que você coloca açúcar? Vou explicar. Quando o açúcar é torrado, ele vira um caramelo. Ele envolve o frango e deixa o franguinho mais... Com a carne mais rígida e mais macia. E ajuda a penetrar também os temperos e dá um sabor todo especial. Então, é interessante você sempre colocar. Vamos fazer hoje uma comidinha super simples, prática. De domingo. Almoço de domingo. Eu já vou deixar preparado hoje. Hoje é sábado. Amanhã é só eu esquentar. E pra galera. No microondas mesmo. Então, é assim. A gente se adianta um dia antes. Olha o meu pompom. Olha. E no outro dia, a gente tá linda e maravilhosa. Deixa aqui dourar. E a gente pode engordar com o carro de chuguria. Porque com pobreza. Engordar com pobreza. Ai, ninguém merece. Meu Deus. Sempre feliz. Sempre feliz. Sempre feliz. Ai, meu Deus. Sempre feliz. Gente, eu tô sempre de bem com a vida. Sempre louvando a Deus. Agradecendo por cada fôlego de vida. Né? Hoje eu tô com um vestidinho, olha. Tá? Ó, hein? Entendeu? Então, eu tô sempre de assim de bem com a vida. Tá? Eu não fico triste porque eu sou gorda. Eu não fico triste porque se me quer, se não me quer, se gosta de mim, se não gosta. Gente, eu não fico. Não fica, boba. Fica nada, boba. Fica não. Isso aí não vai te acrescentar em nada. Não beba o veneno. Se não beber o veneno, você não é envenenado. Então, elas não podem te matar. Entendeu? Eu não vou beber o veneno delas. Gente, olha. Vou falar uma coisa pra vocês. Esse franguinho, eu acho que uma pessoa muito especial vai comer. Que é o meu amigo Bruno, do Rapel. E ele não pode comer cebola. Então, eu não vou colocar cebola. Mas nesse momento, depois que eu for colocar os ingredientes, você pode colocar cebola. Que inclusive eu colocaria. Mas como ele vai comer e ele é alérgico, né? As meninas dele são alérgicas a leite. E ele é alérgico a cebola. Uma menina é alérgica a leite. A outra menina é alérgica a ovo. E ele é a cebola. Mas a de leite é a pior. Entendeu? Então, por exemplo. Quando ele tá sem as meninas. Aí eu levo um pudimzinho pra ele. Leite. Ele não pode ter nem leite em casa. Não pode ter nada. Se der um beijo na menina. Ela pode morrer. Ela vai em coma. Não é em coma na hora. Ela já sai de casa de coma. É uma alergia violenta a leite. E aí a lactose, né? Ou proteína do leite. Ou alguma coisa assim. Então, eu não vou colocar cebola. Porque quando a gente tem uma visita que a gente gosta. Ou vai levar uma comidinha pra quem a gente gosta. A gente faz o possível pra agradar a todos. Todos os nossos amigos. Né? O Bruno. Eu sei que ele adora um pudim. Eu faço um pudim pra ele. O Alain. Ele gosta de comida. Aquele negão bonito. Aquele colchão. O bicho leva um pê. Coisa linda. Espetáculo. Então, é meu guarda-costas. O Alain. Então, eu levo uma comidinha. Entendeu? É assim que a gente faz com o amigo da gente. Pra gente levar. Todo mundo ficar satisfeito. Farofinha. Ele gosta de farofa. O Alain gosta de tudo. O Bruno já é meio assim. Ele gosta de doce. Ele não pode comer muito. Por causa das meninas. Então, ele gosta. Gente, já tá ficando caramelo. Esse aqui você pode mexer. O óleo ajuda a não cristalizar. Tá vendo? Não deixa queimar não, tá? Já tá no jeitinho aí. Aí, agora eu vou só acrescentar no frango. Olha. Ufa, lelê. Vou deixar o caldinho pra botar por último. Aí, agora, nesse momento aqui, você vai selar a carne normal. Você vai, ó. Passando de baixo pra cima. E agora, você tem que exercer a paciência. Exercer a paciência. Deixa assim, dando uma seladinha. Vamos olhando aí pra mim. Vê aí. Grita aí se não tá bom. Se tá queimando, tudo isso aí me grita. Na outra panela, gente, eu já vou adiantando a farofa. Eu já vou adiantar a farofa já. Eu não sou boba de nada. Entendeu? Vou pegar minha mão. Ó, já tá quente a panela. Tá ficando quentinha. Vou botar o óleo. Porque o óleo chama óleo, viu? Isso aqui demora soltar o óleo, se já não tiver óleo ali. Isso aqui é bacon. Tá? Você bota a quantidade que você achar. Pode, você pode usar uma colher de uma comida pra outra. Não pode botar na boca e botar na panela de novo. Senão, se você usar de uma colher aqui, aqui, não azeda com isso. Ó, vai virando a bichinha. Vai virando a bichinha. Enquanto ali, tá na fervurinha que está ficando toda ali, vou abrir uma kombucha. Olha que delícia! Hum, hum! Um brinde a todos nós. Essa é só de mate. Não botei suco, não. Ai, que delícia! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que não é brinquedo, não, hein? Vamos lá, que a gente precisa fazer uma comidinha. Pra deixar pronta, puxar pro domingo. Vamos lá. Bamba, bamba, uhu, lalalalala Para bailar o la bamba Te necessito uma boca de graça Ai, arriba, ai, arriba Por te serei, por te serei, por te serei Bamba, bamba, uhu, uhu, uhu Sempre alegre, fazendo a comida, sempre feliz Cantando É só arrozinho e feijão Tá? Vai dar tudo certo Gente, nesse momento aqui da faróxia Da faróxia Meu filho falava faróxia Nesse momento aqui Já posso botar um pouquinho de manteiga Aqui, ou margarina O que você tiver Vou botar margarina É, margarina Uma colherada Porque a faróxia tem que ter gordura Senão, não vai Vou botar uma folhinha de louro Ó, folhinha de louro Bamba, bamba, bamba Ó, tá dando água pra caramba Nesse momento aqui Pronto Eu vou colocar o molho A água do molho Do tempero que tava nele Pimentão Mais louro Que ali já tem louro Mas vou botar mais Vou acrescentar um copo De extrato de tomate Molho de tomate O que você tiver E vamos mexer Ó Vocês queriam um franguinho simples Olha aí O franguinho simples tá na área Vou colocar dois cubos de caldo de nó Por quê? Eu só uso assim Uma vez porádicos Não é todo dia não Por quê? O frango não tem mais sabor de nada Porque eles tiram Não sei o que eles fazem O frango já vem sem sabor nenhum Então se não colocar Não fica bom Não vai ficar a mesma coisa Pode até fazer com pimentão Cebola também Fica muito bom Mas não penetra Parece que o tempero não penetra Na carne Gente nesse estágio aqui Vou jogar a farinha Bater uma douradinha Ó Se eu achar que tá pouca farinha Eu boto mais Eu deixo mesmo Dar uma douradinha no óleo Pra poder ficar moreninha Aqui tem que fazer bastante Porque aqui em casa Meu filho adora a farofa Nesse momento solene Vou colocar mais manteiga E vamos mexer Aqui eu vou botar o sal comum De cozinha Porque o sal do Himalaia Ele demora muito a dissolver E vai ficar umas pedrinhas aí E eu não gosto de bater Eu gosto que o sal do Himalaia Ele dilua por ele E solte todas as vitaminas E as minerais que ele tem Eu já vou tirar aqui A folha de louro Aqui eu vou Tampar Tá Sem a pressão Por enquanto Sem pressão nenhuma Eu vou jogar lá pra trás Vou jogar no outro Não pode bobear não Que ele queima Dois minutinhos que você sai Já queima Eu não quero essa farofa Muito morena não Tá Pra mim já tá bom já Eu quero ela branquinha Não muito moreninha E mais clarinha Já queimou Já tá ótimo Já deu uma cozinha aqui Tá bom o sal Agora Vou botar água pra ferver no macarrão Inclusive já tá aqui A chaleira E Vou fazer um macarrãozinho No alho E no óleo Tá Se você quiser botar Um extrato de tomate também Você pode botar Eu vou fazer no alho E no óleo Porque eu vou botar o molho Do próprio frango nele Entendeu Bom gente O que que eu pensei agora Rápido Foi rápido Eu tenho batata Tenho um pouco de maionese Vou fazer um pouquinho só Porque a maionese Você tem que fazer No máximo Pra comer no mesmo dia Como hoje ainda Esse almoço É pra amanhã Domingo Tá O almoço de domingo Mas a maionese Eu vou fazer um pouco Porque Dá pra gente comer um pouquinho Só botar direitinho Acondicionar direitinho Que dá Não estraga não Não pode passar de domingo Já é de noite Sábado à noite Então não tem problema Gente Eu aproveitei Já coloquei a água Aqui do macarrão Coloquei quatro ovos Pra cozinhar Pra gente botar Nessa maionese Essa batata Que eu vou guardar Fiz só três batatinhas Ali A galinha tá ali No remeleixo No paneleixo E aqui é isso Então eu vou agora Escolher o macarrão Que eu quero Eu quero aquele Macarrão espaguete Ou esparguete Em Portugal E é isso Já volto Gente Eu já condicionei A falofa Num tapuézinho A gente fala tapué né Ó Já botei aqui Dá até duas semanas Assim Duas, três semanas Até um mês gente Pode ficar aqui Não tendo Só tendo bacon Ou calabresa E a farofa Sal Os temperinhos Que foram ali Então daqui a pouco Eu tô voltando Com esse Com esse ramo De domingo Gente Rango completo Pro domingo hein Faz um dia antes De esse Seguinte com uma Praia Leva tudo Acondicionadinho Esquenta no microondas Coloca Adiante do 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 Cooler Ou qualquer lugar Que você queira levar Da bolsa térmica E ó Pista Gente Gente eu vou abrir A panela Pra ver como é que tá Panelinha do frango Vou tirar aqui Aqui tem muita panela Na frente Ó Enrotei Praticamente Só Dei uma lavadinha Na água Do Do Extrato Tomate Muito pouco Ó Que delícia Olha Isso aqui é um franguinho Simples Tá gente Pediram aí a receita No canal Ó Tá um caldo Grossinho Agora vou tampar Ainda não tá cozido Sem o biquinho ali Da pressão Tá Pra cozinhar Na gostosura Aqui eu botei Então gente Aqui eu já botei A batata Aqui tá esperando Ferver a água Do macarrão Já ela vai tá fervendo E eu vou colocar Pouco macarrão Porque vai ter arroz E é mais Pro meu filho Porque ele gosta De comer É Frango com macarrão Essa gostosura Então Eu vou pegar Um punhadinho Assim ó Pra duas pessoas Né Que dê assim Na minha mão Não vou quebrar Ele vai inteiro Vou acomodar Ele ali Inteirinho Assim que começar A ferver Vou deixar aqui em cima Aguardando Quando começar a ferver O macarrão cozinhar Eu volto No macarrão Não vai nada Aqui só vai sal Vou colocar lá A água Não coloca gordura Nenhuma Nada Eu tô cozinhando os ovos Pra aproveitar a água E ajudar Na maionese A maionese Já tá pronta Vou escorrer E vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Rapidinho Não joga água Fria Nada Viu Você só escorre Coloca aqui Meu azeite acabou Senão eu colocaria Vou colocar cheiro verde Vou colocar cheiro verde Vou voltar pra cá Deixa eu ver se tá dando pra vocês E a gente passa E a gente passa um aberto Vai acabando A gente tem que dar uma incrementada Dá uma economizadazinha Uma economizada Economizada Aqui a gente agora Só faz isso Acrescenta aqui Vai misturando Vamos com maionese De farofinha E uma macarronada E um arroz Meio ricos Né? Vão pra caramba Peraí que eu já volto Que eu vou pegar Azeitona Ah não Acho que o azeitona Tá aqui Não precisa sair daqui Vê Está Não está Jesus Será que eu usei tudo? Gente A gente vai acabando Eles A gente fica pensando Se já usou Aqui Vai acabando Eles Ó Essas é as recheadas Eu boto em cima Pra dar uma enfeitada Falta os ovos cozidos Daqui a pouco eu coloco Ó Deixa eu ver se está bom de sal Nossa Está ótimo de sal Eu não coloco sal na maionese Muita coisa não Só na batata Um pouquinho Um pouquinho Viu? Bem pouco mesmo Aqui é só fechar Agora a gente vai lá Pro frango O macarrão já está Fervendo aqui Ó Ó O macarrão aqui Eu vou passar ele pra cá Que é melhor pra mostrar Ó Os ovos estão lavadinhos Não tem problema nenhum Tudo que vai pra minha geladeira É lavado Os ovos tem que ser ser realizados Igual As frutas e verduras Ou vinagre Ou cloro Ó Aí vai descendo Você vai ajeitando ele aqui Ele vai molhecendo Você vai ajeitando ele Ó Ó Ó Eu tô aqui pingando Porque não tá correndo vento Eu fechei aqui a porta Porque o valente Não pode ver uma galinha Uma xoxonazinha Aí agora aqui Você deixa Dá de vez em quando Mexida Pra não grudar Porque não tem óleo aqui Porque quando a gente coloca o óleo O molho do macarrão Não penetra no macarrão Tá Não penetra Maquiagem vai descendo Daqui a pouco Jesus Agora a gente vai pra cá Com essa gostosura aqui Ó Ó Ó Ó Não botei mais água não Pra vocês terem ideia Como é que o negócio é bom Pra você ver como é que o frango Tava lá em cima, né É muita água Que eles botam no frango A gente vai botar Os cheiros verdes Coentro Cebolinha Bastante Pra ficar uma coisa bem gostosinha Peraí Ih, valente tá aqui Peraí valente Se não tiver cheiro verde Não coloca Tá Deixa sem O caldo que nós ajuda A incrementar um pouco Fica difícil do pobre Tirar o caldo que nós Gente Ah, eu acho Essa é a verdade Que eu tenho pra falar Esse gente sabe Que não faz bem Mas é difícil Né, valente Vou abrir aqui, tá Valente Já que você está aqui comigo E aqui o macarrozinho Olha que delícia Vai soltando ele Vai soltando bonitinho E aqui você vai dando E aqui você vai dando uma mexidinha Pra não agarrar no fundo Que agarra Aqui já tá quase pronto Essa gostosura aqui Ó, como já está dando uma cor Ó Bonito O macarrão O macarrão O gostoso do macarrão Ele tá pronto na hora Tá Porque Esse aqui Porque nós vamos comer O macarrãozinho Então E também porque Aí na hora A gente faz Por exemplo A gente vai comer agora É de noite Esse macarrãozinho Com uma perninha de frango Né Uma farofinha Mas a comida Já tá conta pro domingo Entendeu Você já deixou pra hoje É sair de casa É viver a vida Olha que delícia Gente Tá escorrendo Claro que o suor desceu E já volto já já Tá Hoje tá dando pra gravar Hoje não tá com muita música não Dia de Começa sexta-feira Aqui Quinta-feira Olha gente É música pra todo lado Entendeu É música Atrás de música Gente Os ovos já estão cozidos Já tô quase acabando Já desliguei o fogo Vou escorrer o macarrão E acabar de fazer A maionese Olha aqui Delí Falando pra vocês Que é rápido Aí nós vamos temperar o macarrão Ó É aquele macarrão grosso Sabe É aquele grossinho Ó Rapidamente Você já coloca a sua panelinha Aqui ó Pra dar uma Temperada no macarrão Ele é no alho e no óleo Mas eu faço um pouco diferente Tá Eu deixo ele um pouquinho Com caldo Já bati o alho Vou tá batidinho Você pode fazer com o que você tiver Tá Azeite Óleo Vou colocar uma folhinha de louro Do hoje Tô dando sabor O alho Só alho Tá Vou pegar a manteiga Olha aqui Queima rápido Essas panelas são vagabundinhas Queima o fundo Mas não Dá um sabor Esse fundo queimadinho Com esse tempero E a água do macarrão Não lavei Sempre fica um pouquinho Né O alho Aqui a gente vai deixar Não adoradinho Não demora não Não pode bobear não Porque a panela esquenta rápido Você vai pegar um dedinho de água Um dedinho Gente é muito pouca água Tá É só para ela queimar na bomba Mas ela já tem uns cinquenta anos Fica Ó Só o fundinho que queimou Mas o alho não queimou não Tá vendo Vai ficar doar Aqui tem que dar uma douradinha Não deixar queimar Porque cada etapa do alho Ele tem um sabor diferente Já pode tirar as folhinhas de louro E colocar um caldo quinó aqui E um pouquinho da água Só para derreter o caldo quinó E agora você deixa derreter aqui Só isso Não usei nem a água toda Essa gostosura Porque aí fica molhadinho O macarrão Fica gostoso Sabe Gente isso aqui eu aprendi com a minha avó Eu ficava prestando atenção Porque o macarrão dele era muito gostoso No alho O que eu estou vendo aqui Descaldo quinó Agora eles demoram Para dissolver Para caramba E agora Você vai pingando água Ok Para dar uma esfriadazinha E poder dissolver Que não dissolveu não Mais um pouquinho Agora foi a água todinha Um dedinho de água Que tava no copo Você dá uma soltadinha no macarrão Viu? Você faz assim nele, ó Dá uma soltadinha nele com o garfo E vem aqui e coloca Gente, você tá com o almoço pronto Pra amanhã Tá? Pra duas pessoas Se vier mais, aí você faz um arroz Faz mais macarrão Entendeu? Se aparecer gente Tá na área A gente faz na hora Só que eu vou comer esse macarrãozinho hoje mesmo Esse caldinho ali Eu e meu filho Pronto, olha Tá pronta a comida Agora a gente vai finalizar Somente finalizar Com a Maionese Vou botar vocês pra cá Guardar isso aqui Guardar isso aqui Quando a cozinha é pequena Você tem que se Se controlar Porque você não consegue fazer nada Ó, aqui você vai cortar os ovos E ajeitando Corta grossinho Se cortar muito fino Acaba com tudo Vou botar assim no cantinho As azeitonas Eu boto mais Enfeitadinho Eu fiz besteira aqui Tá bastante o ovo O ovo incrementa Bem alimenta Pronto Você joga um salzinho na hora Pra cima Pra dar o sabor E tá pronto Agora eu vou ajeitar o meu pratinho Mostrar pra vocês Como é que tá o frango E já volto já já Gente, ó Vou colocar um pouquinho Uma colherzinha de macarrão Eu não sou de ferro Aí esse macarrão grossinho É gostoso Ui, ui, ui É muito gostoso Pegar com garfim Bem pouquinho Vou aqui, ó Mergulhar aqui Gente, olha como é que tá Isso Olha Ninguém resiste não Ó Molindo a própria galinha Valente tá aqui salivando Vamos passar pro lado de cá Olha lá o lado de cá E nós vamos colocar Maionese Você pode pegar Com a medida que eu puder Não a zero Ah, vou caprichar um pouquinho Né, gente Agora Pra pegar a farofa Não dá Isso aqui já é pra guardar O frango, ó Já tá aqui já Pra condicionar o frango Dentro da geladeira Bonitinho Entendeu? Na hora de esquentar Já vai direto pro forno Ovo pro micro-ondas Vou mergulhar aqui pra pegar uns bacon, né Bem torradinho, tá, gente? Pode deixar o bacon mole, não Porque aí ele tem como você guardar Sem torrar bem Gente Olha que prato bonito Veja isso Não tá bonito? Vamos experimentar essa gostosura Vamos? Juntinhos Tô salivando Gente, minha lombriguinha Então Sobe, desce, sobe Até a do Valente A sua também tá, né Valente? Mas não pule em mim não Que agora não dá, não Olha Esse rango É de casa de vó, gente Lembra que sua avózinha fazia pra você? Sua mãezinha fazia pra você? É esse Esse ranguinho simples e gostoso Que lembra o domingo Da casa da avó da gente Olha que delícia Vamos experimentar aqui o O frango Ó Ó Ó Derretendo Olha o que é esse macarrão, hein? Gente, eu amo macarrão com farinha Substituto de queijo Hum Ai, gente Não vai dar, não Ai, meu Deus Ai Hum Gente Me perdoa Ai, mas tá muito bom Não é porque eu vi, não Uhul Chama os cachorros Valente Não chama, não Hum Gente Delicioso Hum 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 Meu Deus Me fez voltar ao passado Fazinha de pó Eu fiz Eu fiz cada etapa desse frango Pensei na minha avó Minha avó Maria Que era mineira Hum Ai, que delícia A maionese é uma delícia Hum O pessoal fica falando É Mastiga, Cristina Meu amor A fome tá muito grande Não vai dar pra mastigar Tá Só naquela hora que tiver osso Aí eu mastigo Tá bom Hum Meu Deus Essa comida eu pedi uma Coca-Cola E eu só tenho kombucha Pedia Gente, um beijo pra todos vocês Beijinho nas asas Fiquem com Deus Façam as comidinhas bonitinho Com amor e com carinho Que dá tudo certo No que você tem Tá Beijinho nas asas Tchau